Hoje, a Letícia, ela escreve mais? Ela é mais empresária? Ou ela é mais comercial, assim? Nossa, mais empresária e comercial. Hoje, eu não escrevo tanto quanto eu já escrevi. Eu pego mais a ideia, pego a pesquisa e eu passo pra minha equipe. Você estrutura. Eu estruturo. Passa pra frente e volta pra você revisar. Volta pra eu revisar. Então, eu falo assim, a ideia que eu tive é essa. E aí, até às vezes eu monto o roteiro mesmo. Então, eu falo, eu quero essa palavra aqui, não pode faltar essa palavra. Ai, eu sou essa pessoa que eu escrevo o roteiro inteiro no Trello. Roteiro inteiro. Eu escrevo o roteiro no Trello. Eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou nessa ordem. Nossa, mas eu não tô usando Trello. Eu faço no Google Docs. O volume até me adaptar. Aqui na Fantastique, tudo pra gente é... Coloca o card no Trello. Se não tá na minha lista do Trello, teoricamente eu não tenho o que fazer. Não tá, não existe. É, exatamente, entendeu? Amei. É isso. Mas a minha coluna, que é a coluna de revisão, tem um monte de coisa, entendeu? Me espera. Nossa, eu também tô com um monte de coisa pra revisar, meu pai. O pessoal não entende que você tá trabalhando. Gente, pra eu parar pra revisar, eu tenho que parar pra revisar. Porque demora muito tempo. Tipo, se eu deixar passar batido, vai pro ar, entendeu? Aí a culpa vai ser minha de qualquer jeito. Exato. Porque quem vai ver o nosso nome lá, quem vai ver o nosso nome é... Aí vai falar, quem aprovou isso? É. Porque já chegaram a perguntar isso pra mim. Quem fez isso aqui? Foi você ou foi o pessoal da sua equipe? Aí eu falei assim, fui eu. E aí a pessoa? Nem respondeu. Não sei se foi bom ou foi ruim. Porque se você revisou teoricamente, é seu também. Hoje você trocaria a sua liberdade de copydrinks por uma vaga fixa? Não. Já chegou bastante oportunidade disso. Ai, sério? Sério. Mas não trocaria não. Porque eu não sairia mais de casa pra entrar no trânsito de São Paulo. Meu, é uma coisa que... Se eu te falar que eu tô trabalhando fora de casa, essa semana vai ser a terceira semana, né? Porque assim, você falasse assim, Ariadne, é uma semana de podcast? Cara, beleza. É uma semana de podcast, eu me programei pra sair e tudo mais. Mas é a terceira semana seguida que estão me tirando da minha casa. Se me tiraram da minha casa, me tiraram da minha rotina. Eu não consigo ligar meu computador em outro lugar e ter a paz pra trabalhar. É, exatamente. Porque uma coisa é eu sair da minha casa, pegar meu computador e ir pra um café. Porque aí a sua mente tá condicionada de vou trabalhar num lugarzinho diferente. Tá ótimo. Quando querem me tirar da minha casa e falar assim, ah, trabalha picado. Trabalha três horas aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Não dá. Porque você não é produtivo. Porque até a minha mente, pegar no ritmo, no tranco pra trabalhar, eu adoro a minha rotina. Sabe, acordar, treinar, fazer stories, parar e ir pra trabalhar. Acabou. Não tem mais um. Exatamente isso. Eu vou ficar ali até acabar o trabalho e é isso. Você fala assim também, eu preciso ter uma rotina, saber o que eu vou fazer no dia, senão não funciona. Até se eu mudo de cômodo da casa, meu cérebro parece que pifa. Eu costumo deixar o computador e tudo na posição na noite anterior. É. Porque eu dou aquela geralzona assim na casa, aí eu já deixo o computador, a água, tudo certo. Mas o que você falou do trânsito também é verdade. Porque às vezes eu desanimo de trabalhar fora de casa, pensando assim, ah não, gente, o que é isso? Sério que vocês vão fazer? Eu vou pegar uma hora pra eu ir lá, uma hora pra eu voltar. Aí tem que ficar caçando tomada, tipo, às vezes eu trabalho no Starbucks do shopping, né? Porque o shopping é perto da minha casa. Só que eu também tenho pontos estratégicos e eu já vou com a minha extensão. Porque eles têm milhares de mesas, só que só algumas mesas têm tomada e você vai chegar lá no horário de pico, vai estar todo mundo falando. Ah, que extensão? Posso ligar? Você pode usar minha tomada também? Porque é isso, na minha bolsa sempre tem uma extensão. Ai, porque eu não quero ficar passando perrengue e ficar de tomada, aí você tem uma tomada pro computador e não tem que pro celular, aí o celular não carrega direito no computador. Mentira. Nossa, eu preciso disso, porque meu celular tá sempre com bateria fraca, é o próprio meme do Antônio. Mentira! É que ou você tá sem bateria ou você tá sem armazenamento. Sim, o meu tá sem os dois. Eu tô sem os dois? É isso que eu ia falar pra eu entrar aqui, eu tive que excluir o Spotify. Porque limpar o caixinha já não tava dando mais. E é isso, não trocaria ela. Eu falei que eu stalkei. Fora a faculdade e fora o curso de inglês, você tem mais 20 certificados no LinkedIn. E eu nem sei se você só tem aqueles ou se você tem mais. Eu imaginei que tivesse. Eu queria saber qual curso você mais gostou, a cara dela de preocupada, que é a resposta, e qual você indicaria pra quem você tá começando. Tirando o da USP, né? O da USP você indicaria? Nossa, muito bom. É o seu favorito? Não é o meu favorito. Mas assim, é muito bom. Mas o que acontece, o curso da USP tem um livro chamado Marketing Digital, que é dos mesmos autores de quem fez o curso. Se você ler um livro, praticamente você fez o curso. Eu vou fazer isso, tá bom? Só que sem o networking, né, com as pessoas do curso. Isso que tem de ruim. Mas assim, tem um curso ali que é o da IBM, de Neuromarketing. Sim, eu cheguei a já entrar em contato com eles. Nossa, é muito bom, é maravilhoso aquele curso. Sério, você é a primeira pessoa que eu conheço dando feedback, tipo, presencialmente. Porque geralmente eu vejo só o feedback da página de vendas, né? Porque eu já entrei na lista, já saí da lista. Porque eu gosto de Neuromarketing. E eu, inclusive, eu comecei a fazer uma pós. Só que eu tranquei a pós, porque a pós não tinha TCC. Aí todo mundo falou pra mim, aliás, gente, você é maluca. Eu daria a minha vida pra não ter que fazer TCC. Não, eu gosto. Porque, por exemplo, eu já tinha o tema do meu TCC pronto. Eu queria fazer o impacto da persuasão na mente humana. Nossa, eu já tinha planejado isso tudo de casa, sabe? De colocar metade de uma sala vendo um anúncio, metade vendo um anúncio sem persuasão. Pra fazer o teste de se eles comprariam ou não. Então, eu tinha todo um projeto, sabe? Não era tanto pelo currículo. Era mais pelo prazer mesmo de cursar. Só que aí eles não tinham TCC, eram as aulas muito avulsas. As aulas eram boas, só que elas não se conectavam entre si. Sim. Então, acho que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais exigente no conteúdo. Então, quando você fala assim, ah, eu fiz o curso, o curso é bom. Aí agora eu falaria, tá bom, eu vou dar uma chance pra eles. Não é só marketing. Nossa, eu não sabia se a gente tá deixada de fazer por conta do TCC. Eu deixei de fazer por causa do TCC. Eu deixo de fazer se tem TCC. Minhas amigas falaram isso pra mim. Nem tanto uma amiga minha recentemente me chamou pra escrever o TCC dela. Ah, eu te falei isso, não falei? Ela me chamou. E aí eu escolhi o tema do TCC. Nossa, eu adorei o tema. Viajei. Do trabalho remoto. É, comecei a estruturar ele já no formato da BNT. Pra mim é tipo prazeroso. Eu adoro trabalho acadêmico. É, as pessoas me acham um pouco loucas por isso. Doideira, doideira. Então o da USP você recomenda, né? O da USP, o da IBM, o de Neuromarketing, o Copy Camp. O Copy Camp também tá na sua lista. Você gostou de estudar na Conquer? Gostei, é muito bom. O curso lá é bem curtinho, é muito bom. E assim, se você não tem tempo de ver o vídeo, baixe o PDF. Eu fiz isso em algum lugar. E lê assim. E vai embora também, dá certo. Vai embora que dá certo. Beleza. Fica aí a dica pessoal pra quem tá pesquisando lugares pra estudar e coisas do tipo. Fica a dica.